Como filósofo, eu tenho uma verdadeira ojeriza dessas conversas sobre o melhor é votar ao centro, ou apoiar candidatos mais ao centro, seja centro-direita ou centro-esquerda, ou não devemos ser radicais, ou temos que unir a nação. Eu, sinceramente, talvez eu tenha um gosto pela democracia liberal, exatamente porque ela permite com que as pessoas não sejam de centro. Eu gosto, como filósofo, de posições radicais porque eu entendo que ser radical é ir às raízes dos problemas. Então a questão não é de conciliar, a questão é sempre de, tendo um problema e o problema tendo que ser enfrentado com radicalismo, que seja com radicalismo, não há possibilidade de você conciliar, por exemplo, com o nazismo, com o fascismo. Por quê? Porque ele é uma postura agressiva contra a sua própria vida, contra qualquer pessoa que esteja em um campo de alguma minoria e se sente ofendido pelo fascismo. Qualquer pessoa que não esteja em nenhuma minoria sabe que o fascismo, quando se instaura, cria um ambiente de paranoia e corrói, inclusive, aqueles que o apoiaram. Então o enfrentamento do fascismo é um enfrentamento radical. É por isso que houve a Segunda Guerra Mundial. É por isso que comunistas e democratas liberais se uniram para combater o fascismo de maneira radical e de maneira, inclusive, louca. O fascismo é tão ruim que ele cria nos seus opositores também uma atitude fascista. Vocês viram só? O ódio ao Hitler se espraiou de tal maneira no mundo que, provocado por ele próprio, que quando ele anunciou qual era o tipo de cachorro que ele gostava, quando foi para a propaganda, quando chegou nos Estados Unidos o tipo de cachorro que ele gostava, muita gente matou esses cachorros, dizimou aquela raça cocker, porque o Hitler tinha um cocker. Atitude nazista. Quer dizer, o fascismo tem esse terrível poder de conquistar para o fascismo o inimigo do fascismo. Ele contamina as situações. Então ele acaba tendo que ser combatido de maneira radical. radical. Ou seja, não tenho absolutamente nada contra... Ah, aquele fulano é extremista. Ótimo! Que ele seja extremista, que ele seja radical. Eu odeio, odeio essas atitudes de conciliação, quando a conciliação significa você ceder para perder não só as unhas, mas perder o dedo. Então, quando eu vejo o filósofo dizendo assim, a gente precisa ir mais ao centro, ou mais não sei o que, eu acho isso, sabe, aquele tipo de atitude não filosófica, porque não quer ir às raízes do problema. Agora, é claro, eu não apoio aqueles falsos radicalismos, que é o radicalismo hormonal, que é aquele cara de juventude que quer ser rebelde. Ele pode ser rebelde à direita, pode ser rebelde à esquerda. Hoje está na moda ser rebelde à direita, ser rebeldinho. Esse tipo de coisa, isso aí não é radicalismo. Isso não é ser radical e ir às raízes do problema. Isso é ser revoltoso. Revoltoso. É o cara que quer ser diferente. Hoje tem até gente de barba branca se comportando assim, meio que infantilóide. Não, não. Ser radical é ser extremista no sentido de que eu vou lá no fundo dos problemas, eu vou na raiz do problema e eu quero extirpá-la. Gente, ser radical e ir às raízes do problema significa ter que pensar. Ter que pensar os problemas nas suas causas. E aí não é para qualquer um.